Oi gente, a gente começa o cotidiano dessa segunda-feira, nesse friozinho gostoso de garanhões. Pois é, na semana passada começou o festival de inverno e segue até o dia 27 aí com muitas atrações. Hoje, aqui no programa, eu vou receber um artista aqui da terra, super talentoso, que se apresentou ontem na Praça Mestre e Dominguins. Estou falando de Léo Noronha. Seja muito bem-vindo aqui ao Cotidiano, Léo. Prazer, viu, te receber. Agradecido. Prazer todo meu. Eu que estou feliz em te receber hoje aqui. Inclusive, eu fiquei sabendo que teu show ontem foi muito bacana. Pois é, a Neander fez um concerto celebrando 25 anos de existência e também trazendo algumas canções do cancioneiro popular. Todo mundo cantou junto, foi maravilhoso. Então canta pra gente? Canto sim. Canta um pedacinho de uma canção autoral, refrão que a rapaziada gosta muito, de uma música chamada Germinar. Ela diz assim... É bom ir na contramão do que a gente tem na grande mídia hoje em dia e estimular os compositores, né? Trazer canções autorais pra grandes festivais assim. Sim, com certeza. E ver essa rapaziada nova, né? Que vem a partir da segunda em diante até o final do festival. Muita gente boa compondo e apresentando suas obras. Com certeza. Até pras pessoas conhecerem um pouquinho do trabalho, né? Dos artistas. Que tem muita gente boa, assim como você, que canta e também compõe. Essa composição, de fato, ela é o diferencial do artista. É verdade. Ela faz parte de um disco gravado ainda não lançado, chamado O Primeiro Quarto. A produção da Neander é muito grande, eu não consigo parar de criar, fico subindo pelas paredes. Nós estávamos com o disco Amores Impossíveis, que dariam certo pra ser lançado. Ainda não lançamos também porque a produção vai caminhando e... É incompetência minha, mas às vezes as coisas vão umas atropelando as outras, né? O Amores Impossíveis, que dariam certo, tocamos ontem algumas canções dele também. Ele é disco, livro, espetáculo teatral, curta-metragem, exposição fotográfica. Então, a ideia da banda é lançar esse projeto também é pra agregar outras linguagens, né? Outras formas de expressão cultural. E juntar uma rapaziada bacana ao redor da gente. Ah, então quer dizer que é completíssimo. É, ele mexe com cinco expressões e eu posso estar tocando, como ontem, lá na Esplanada do Amiguinhos, o concerto Amores Impossíveis, que dariam certo. E em Caruaru, alguém apresentando o espetáculo teatral. Que massa. No Rio, a exposição fotográfica. Ou tudo no mesmo lugar, né? Como esse aqui, por exemplo, poderia estar rolando tudo ao mesmo tempo agora. Que bacana, bacana. A gente busca ter essa versatilidade também. E Neander já tem projeto novo também sendo criado, desenvolvido, chamado Quintal. Não tocamos nenhuma ontem, porque é algo que está nascendo, está brotando, né? A cada canção que nasce, eu dou uma divulgadazinha pra ir dando gostinho às frutinhas e plantinhas do Quintal. Ele virar com menos parafernálias, eu vou largar o contrabaixo, vou pegar os violões novamente, a gente vai fazer algo mais suave também. E há quanto tempo que a banda existe? Olha, a banda nasceu em 1994, acho que você não era nem nascida. Que conversa, rapaz! Obrigada pelo elogio, isso é um elogio, né, Zé? Quem me chamar de tio, eu descubro e vou dar um blister, tá? Pois é, então a banda nasceu em uma banca de revistas conversando, eu peguei uma revistinha, o cara pegou também, aquela cena romântica, né? A dama e o vagabundo, tudo bom? Você toca? Eu toco, eu vou montar uma banda, foi mais ou menos por aí, né? Éramos um trio, depois tornou-se um quinteto, hoje um quarteto. Ah, que legal! E a formação, ela é a mesma desde o início? Que bacana, que bacana. Envelhecemos juntos. Muito bem. Não envelheceram, ficaram mais maduros, né? Cada vez melhor. É bom dar entrevista para a gente... Porque o vinho, o vinho ele é melhor quanto mais velho ele fica. Pois é. Não é verdade? Então, mais experientes. Como é bom dar entrevista para alguém gentil assim, né? Mas é. Ai, que bom. Canta mais uma para a gente. São muitas estradas. Tem uma canção também que a rapaziada gosta muito, se chama Na carroça do mundo. Canta só o refrãozinho dela. Sim, ó. Certo? Faz assim, ó. Gira o mundo, gira a roda, já raiou outro dia. A canção que fiz para meu pai. Meu pai era músico também. Tá muito no sangue isso. Mas a música, ela acaba sendo adotada, né? Pelas pessoas. Ela não nos pertence mais. Ela pertence à rapaziada que praticamente foram os nossos amigos. E vou chamar de fãs. As pessoas que consomem nosso trabalho que montaram nosso repertório para esse ano no festival. Porque ontem nós celebramos 25 anos de existência. Não é fácil se manter nesse mercado esse tempo inteiro, se aturando em viagens. É quase um casamento. É. É um casamento. Eu acho que vocês passam mais tempo juntos do que em casa, né? É verdade. Teve um mês muito bacana, onde eu quase não vi a minha família. Nós fechamos um mês inteiro de shows rodando por aí afora e eu senti falta. Eu disse, não, eu tenho que tirar o pé do acelerador, já estou com 42, já não aguento tanto tranco assim. E os guris sentindo falta, né? Aí é um pouquinho complicado. Tem que saber equilibrar isso aí, né? É verdade. Tem que saber buscar isso. O que é o sucesso afinal, né? Será que ele está pelo mundo afora tocando? Ou é tocar entre amigos e pessoas que gostam, né? Então isso remete a um movimento que acontece hoje a caráter de Brasil, América Latina, que é o movimento cantautor. O movimento cantautor, ele estimula que você abra as portas da sua casa, receba um compositor e mais dois da cidade que você mora, uma taxa simbólica, 3, 5 reais, 10. Que legal! Teus amigos vão estar lá, na tua sala, respeitando o ambiente. O músico toca, sem precisar ligar equipamentos eletrônicos, é um barato. Paga-se uma pequena despesa só para questão de translado, né? E as pessoas vão estar ali ouvindo canções autorais, conversando sobre música, sobre a vida do músico, trocando ideias. E essa coisa é maravilhosa, está nascendo muita coisa boa. Eu já estive em situações assim, é incrível, é uma experiência muito boa para todos. Não só para o músico. Muito bem! Então vamos já entrar no clima do projeto e canta mais uma para a gente. Canta mais uma. A canção que abriu o show de ontem, se chama Não é Nada, ela diz assim... Quando você lembrar de mim, não tente me encontrar, mas saiba que daria tudo para estar por perto. Fico cego quando longe dos teus olhos, uma bússola não é nada sem seu norte. Aí! Convida a gente que a gente vai. Convida! Convida! Incentiva a cultura, é isso! Olha só, quanta gente talentosa a gente tem aqui na nossa região, né? Talentosa é que cria, né? A Neander é uma banda autoral desde que nasceu. E teve um momento da nossa história na música... A gente tinha que tocar canções cover, sim. Por que não, né? Celebrar canções de grandes compositores que nós temos. Mas chegou um momento que eu falei, cara, vamos dar um tempo nisso. Vamos tocar só canções nossas e ver no que dá. Fecha muita porta, mas abre janelas maravilhosas. Com certeza! Eu só geralmente vim pela janela. Sim, sim, sim. É tudo uma sementinha, né? Em 2013, a gente mudou a ideia, fizemos um projeto chamado Comentários a Respeito de Belchior. Tocamos um bocado, cheguei bem pertinho dele, quase. Eu andava provocando Belchior porque quisemos fazer um tributo com o cara vivo. Ele só estava desaparecido, estava recluso, né? Estava na dele. E cheguei em alguns escritores que queriam fazer biografias com autorização dele. E fui criando uma corrente para ver quem conseguia chegar nele e levar todo mundo, né? E eu provocava o cara para voltar para os palcos e por que não conosco? Sim. Por que não, né? Verdade. Pois é. Enfim, não aconteceu. Mas ele está aqui, está na mente, né? E agora voltamos à ideia de tocar as autorais novamente. Muito bem, Leó. Eu fico muito feliz em conhecer um pouquinho do teu trabalho, em estar mostrando aí para todo mundo que está assistindo o programa. Um cara super talentoso, com músicas lindas, com um projeto muito bacana. Obrigada. O Cotidiano está de portas abertas. Voltem sempre aqui. Da próxima vez, traz a banda todinha. Ah, perfeito. Vamos fazer isso. Combinado? Eu quero agradecer a quem esteve ontem curtindo o show, tá? Muito agradecido. Luz, felicidades, boa música para todos. Obrigada, viu, Leó? Ó, gente, fica aí que tem mais Cotidiano para vocês, direto de Garanhuns, em reportagem especial sobre mesa posta, sobre queijos e vinhos. Muita coisa boa ainda nesse programa, mas agora o Leó vai cantar um pouquinho para vocês. E ainda assim seremos almas gêmeas, geniais. E ainda assim seremos... De volta com o Cotidiano aqui, direto de Garanhuns. Pois é, olha só, gente. Aqui em Garanhuns tem uma super atração, não só para a criançada, mas também para os adultos. Eu estou falando da cidade em miniatura. O Joel Almeida foi lá e vai mostrar tudo para a gente agora. Confere aí. Até parece que é brinquedo, mas não é. Estamos no Mundo do João Maquinista, um parque de miniaturas recém-inaugurado em Garanhuns. O espaço tem 400 metros quadrados e está com as portas abertas desde o início do mês. Os responsáveis são Juliana e o esposo, que são apaixonados pelo miniaturismo. Essa ideia remete às nossas infâncias e também com a chegada dos nossos filhos, né? Nas brincadeiras. Então, brincar de casinha, casinha de boneca, os ferroramas, as cidades em miniatura. E também a gente gosta de viajar. E aí nessas viagens a gente foi descobrindo parques de mundos em miniatura, né? E sonhávamos com algo nesse sentido para Garanhuns. E aí isso, a gente sempre que voltava, pensava como seria interessante para Garanhuns, né? Ter um espaço assim. E aí, há aproximadamente um ano e meio, a gente deu força a essa ideia. E em dez meses, nós conseguimos concretizar o mundo de João Maquinista. Aqui, cada sala mostra um lugar do mundo diferente, com mini locomotivas. Ao todo, são 14, contando com um trem-bala. Dá até para escolher o modo de transporte. Pode ir de trem, de carro, ônibus ou de caminhão por vários países. Há réplicas da Torre Eiffel, na França, da ponte da Baía de Sydney, na Austrália, dos mini-balões e de paraquedas da Capadócia e até do Polo Norte. Tudo isso em miniatura. E de quebra, tem até um pedacinho da casa do Papai Noel. Esse, de tamanho real. O mundo de João Maquinista tem cinco cidades. Cada sala conta a história de um local diferente. Nós estamos no Brasil. Aqui, tudo está 87 vezes menor que o tamanho normal. Nossas árvores são 87 vezes menor que as árvores que a gente vê na rua, os nossos animais, os nossos habitantes. Temos aproximadamente 1.500 pessoas em tamanho reduzido aqui nos nossos mundos. 1.200 animais, diversas árvores, edificações, tudo pequenininho. A riqueza de detalhes que impressiona crianças e adultos foi feita por essa artesã, que passou meses construindo as maquetes do mini-mundo. Eu gosto do que estou fazendo, estou me apaixonando cada dia que passa mais. E o tempo não é hora dessa nem conta. Porque a gente começa de manhã e vai até, ia muitas vezes de madrugada, não tinha final de semana, não tinha feriado, não tinha nada. Então, o tempo é o de menos. Não vou nem falar em tempo. Porque o que a gente faz com o coração, o tempo não se diz tempo gasto nem nada. E para quem quiser conhecer o mundo de João Maquinista, pode ficar sossegado. A exposição é fixa. Nosso projeto é permanente. A gente abre agora, um pouquinho antes do FIG, a gente abriu. E aí ele segue a partir de agosto com novos horários e o espaço é permanente. E a gente está no inverno em Garanhões. Tem muitos shows aí durante essa semana. O último dia é no domingo, dia 28. E aí, claro que a mulherada quer se arrumar, quer ficar bonita e fazer aquela make para arrasar no inverno. Confere agora a dica da Emina de hoje. Olá, Marcela. Boa tarde. Tudo bem? Então, hoje eu venho trazer aqui para vocês umas técnicas, né? Uns segredinhos de maquiagem para o inverno. Então aproveitem e vem conferir. Então, pessoal, a minha modelo já está com a pele pronta, contornada. E agora nós vamos para o blush. Eu vou usar o blush em um tom mais maçala, tá? Apenas nas maçãs, aplicando com batidinhas, depositando o produto, né? Então, pessoal, após aplicarmos o blush, agora nós vamos para um blush mais iluminado, tá? Por cima. E vai te deixar ainda mais bela, né? Que é o que nós queremos. Então, após nós termos aplicado o blush iluminado, nós vamos agora para o iluminador. É importante que esfume bem, pessoal, para não ficar marcado. Aqui no Vzinho da boca e na pontinha do nariz para dar aquela empinadinha, né? A minha modela já está com os cílios postiços, tá? Coladinho. Então, eu vou iluminar aqui o cantinho lacrimal, abre o olho. Eu vou iluminar aqui o cantinho lacrimal. Para dar um charmezinho para os olhos dela. Eu não vou passar nada além do que isso. Não vou optar por sombra. Por quê? Porque o foco hoje é a boca. Você pode optar aí por um batom massala, vermelho, vinho. O tom que você gostar e que você se adaptar. O importante é que você tenha esses toques na maquiagem para estar em alta, né? O inverno, ele sempre deixa você causar com relação ao batom. Então, o batom que nós optamos foi um batom massala, que vai casar muito bem aqui com o tom do blanche, com o contorno, né? E vai ficar bem harmônico. Eu vou mostrar para vocês um truquezinho para que vocês possam contornar a boca sem deixar nada borradinho. Como vocês podem observar, aqui deu uma borradinha, né? Uma bela de uma borradinha. Então, eu vou ensinar um truquezinho para vocês para corrigir quando houver essa falhazinha. Eu, como profissional, eu uso sempre o pincel, tá? O pincel que eu faço contorno na sobrancelha, eu uso para contornar, tá? Com base, tá? Certo, pessoal? É importante ou você usa uma base ou um corretivo. Eu prefiro a base porque é do tom da pele dela. Então, pessoal, após nós termos corrigido a parte do borradinho, nós agora vamos matificar, tá? A parte só. Eu estou usando um pó translúcido que é só para matificar. Como a base é do tom dela, você não vai acrescentar em nada na cor dela. Então, pessoal, feito esse passo, vocês conseguem perceber? Nós temos aqui uma maquiagem bem invernal, bem iluminada. Você pode optar por outro tom de batom, desde o vermelho ao preto. Isso aí vai ficar a seu critério, a seu gosto, tá? Tem pessoas que gostam de usar com relação ao batom. Então, aí vai de personalidade para personalidade. Ela está simples, porém muito sofisticada e com as características do inverno. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para você, Marcela, e até a próxima dica. Emina arrasando aí na dica, adorei, viu, amor? Beijo, até a próxima, se Deus quiser. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem uma reportagem mostrando como você pode fazer uma mesa aposta para receber os amigos agora no inverno. E também tem uma super dica sobre queijos e vinhos. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano. Olha só, nesse inverno a gente gosta muito de receber os amigos em casa para tomar um vinho, para comer um fundi. E, gente, como é que vocês podem fazer aquela mesa aposta bem bonita para não fazer feio com os amigos, hein? Presta atenção aí na reportagem do Joel Almeida. A mesa aposta é tendência e muita gente tem se rendido aos encantos da arte de pôr a mesa para receber os amigos e parentes. Mas olhando assim, até parece que essa produção é de novela, né? Mas calma, dá para fazer uma mesa aposta ser econômica e ao mesmo tempo fácil. Isso tudo mantendo o requinte e a beleza das louças. Quem faz mesa aposta mostra três coisas que gosta do convidado, que se preocupa com a etiqueta e que ama receber. Por isso a gente remontou aqui uma mesa aposta e convidou uma consultora especializada para falar sobre a mesa aposta. E eu começo perguntando para a Tamiris se mesa aposta é bobagem. Não, Joel. Mesa aposta não é bobagem. Se a gente gosta de receber, então nada melhor do que preparar a mesa com carinho para receber nossos amigos e familiares em casa, né? E até mesmo para a gente. Por que não preparar a mesa para a gente? Para se sentar com a família no dia a dia e estar ali em volta da mesa. E aqui a gente montou uma mesa aposta com essa carinha de frio, né? Claro, a gente está no friozinho de garanhuns. Uma mesa aposta com aparelho de fundir, queijos, vinhos. A primeira coisa, Tamiris, que a gente faz numa mesa é o guardanapo, é isso? Isso. Quando tudo estiver servido, todos estiverem à mesa, então a gente se prepara para comer. A gente vai retirar o guardanapo da argola. Pode deixar a argola do lado. E aí vai colocar o colo. Sempre que for necessário, a gente retira do colo para limpar a boca. E aí só vai retirar ele mesmo do colo quando tudo for finalizado e o jantar acabar. Agora me diz uma coisa. Eu vou confessar que eu tenho muita dificuldade de entender como é que funciona essa aparelhagem toda aqui. Principalmente os talheres. a posição. Como é que coloca? Garfo de um lado, faca de outro, coloca aleatório? Ou nada aqui tem regras? Claro que tem regras. E acho que depois de hoje você vai fazer tudo certinho. Bom, a gente tem sempre que pensar que o que é feminino está do lado direito. Então, facas e taças do lado direito. O que é masculino vai estar do lado esquerdo, como os garfos. Então, essa regrinha aí não vai ter como errar. Agora eu vou aprender que do lado direito é sempre o feminino, não é isso? Do lado esquerdo é sempre o masculino. Tá certo, gente? Agora as taças. Sempre elas vão ser crescentes, é isso? Isso. Elas vão ficar crescentes na mesa. É sempre bom o anfitrião ter a preocupação de colocar uma taça para a água. Independente do que ele for servir, ter sempre também uma taça para a água. E aqui a gente colocou nessa mesa, essa maior, com uma taça para a água e aqui a taça do vinho. Eu percebi aqui também, diz que tem um garfinho bem diferente aqui, que é o de fundir, do lado. Ele serve para realmente tirar, mas eu pensei que um ficava aqui. Então, não há necessidade desse. A gente colocou esse aqui do lado e aí é ele que vai ser o nosso apoio para estar pegando, espetando as frutas, o pão e passar aqui dentro do aparelho. Então, assim, ele vai ser o nosso apoio. A gente vai retirar daqui, trazer para o prato e não leva ele à boca. O que a gente vai utilizar para levar à boca é com esses talheres aqui que estão postos na mesa. Ô, Tamiris, essa daqui é uma mesa para fundir, né? Mas e para um jantar? Como é que a gente vai receber uma pessoa em casa? O que é que toda mesa precisa ter? Então, vamos ali para outra mesa que eu te mostro. Então, Tamiris, a gente já está aqui na mesa para um jantar especial. O que é que precisa de uma mesa posta? Bom, aqui a gente vai preparar uma mesa para um jantar mais clássico, mais formal. Então, eu coloquei um suplá que é o que vai apoiar o nosso prato raso. Após ele, eu vou colocar também um prato de sopa que você pode servir um caldo de entrada. Vou colocar os talheres e aí, qual é a regrinha? Direito sempre feminino e esquerdo sempre masculino. Acertei? Acertou. A faca. A colher vai ficar aqui também e o garfo desse lado. O guardanapo também é masculino. Então, ele vem para cá do lado do garfo. Mas ele pode ir também aqui no centro? Ele também pode vir aqui. Vai depender da tua decoração e de como você quer dispor na mesa. Aqui a gente vai deixar ele aqui do lado, certo? Depois a gente coloca as taças. Nesse jantar a gente vai servir vinho, vai servir também a água e vai servir o champanhe. Pronto, Tamiris. Dúvidas esclarecidas. Eu, pelo menos, já aprendi a fazer uma mesa posta. Quando eu receber alguém em casa, vou fazer uma mesa assim. Eu prometo. Eu acredito que todo mundo em casa também. Obrigado, viu, por esclarecer as dúvidas. Eu que agradeço a tua presença aqui. Para mim foi um prazer mostrar um pouquinho sobre como é a arte de receber em casa e a mesa posta. E agora no inverno também a gente costuma tomar um bom vinho e comer queijo, né? Agora como é que a gente pode saber qual o tipo de vinho ideal para cada tipo de queijo ou para cada prato? Confere aí. E mesmo com esse sozão dando as caras, não se engane. É inverno em Garanhuns. A cidade abraçada por sete colinas é considerada a Suíça Pernambucana. E não é à toa. Os agasalhos mostram que mesmo de dia faz frio. Os ponteiros e os termômetros chegaram a atingir mínimas de 16 graus nos últimos dias aqui em Garanhuns segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas, a APAC. E para espantar todo esse friozinho o comportamento vem mudando por aqui. O frio aqui é muito gostoso. Garanhuns já é conhecido pelo clima diversificado, um clima gelado. E eu gosto muito de Garanhuns. Eu sempre venho aqui para o Festival do Inverno. Tem o Natal Luz também, né? Em dezembro. Então eu gosto muito dessa cidade. Tenho amigos aqui. Faz frio até de dia. Faz frio até de dia. Já estou sentindo frio. Porque a gente que é de Recife a diferença é muito grande. Eu acho que é a época de tirar as luvas, os casacos, os suéteres do armário e começar a ser mais sofisticado. Todo mundo diz que nessa época as pessoas ficam mais elegantes, mais bonitas e mais cobertas, né? Um vinhozinho, um chocolate quente e dormir bem aquecida. E é assim mesmo. As comidas e as bebidas têm esse poder de aquecer. E tem uma bem especial que os amantes do frio adoram. O vinho. Ele começou a ser produzido há cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Os benefícios são quase incontáveis se o consumo for moderado. Protege o coração, combate o colesterol ruim e tem o poder de aquecer o corpo porque atua como vasodilatador. Ou seja, faz com que o sangue circule mais rapidamente pelos vasos. Mas o que faz de um vinho tão especial? Como escolher o vinho certo para cada refeição? Esse especialista de uma vinícola brasileira com mais de 50 anos de experiência explica como harmonizar o vinho certo para cada tipo de cardápio. Ô Pedro, o primeiro vinho é o vinho suave, que é um dos vinhos que mais saem, né? Como é que a gente pode escolher ele e alinhar ao prato? Esse vinho é um vinho mais equilibrado, ele é mais doce. Então ele vai harmonizar mais com pratos menos temperados, com menos condimentos, né? Aqui a gente tem uma sugestão do dadinho de tapioca, que também ele leva até um queijo branco na sua composição e fica fácil de harmonizar se um petisco mais leve com um vinho mais suave. Já o vinho tinto seco, ele combina com o quê? Aqui tem uma apresentação com carne, né? Esse vinho é um vinho com mais personalidade, ele tem um sabor mais persistente, então ele vai combinar com carnes com molhos mais condimentados, com a carne de mais personalidade. Aqui é uma costela suína com a batata frita e uma farinha fina de pão de alho. Então como é um prato com mais personalidade, ele mais condimentado, ele casa muito bem com esse vinho que é mais persistente no paladar. Então esse vinho é ideal para não tirar o sabor da comida, né? Vai conversar. É, ele vai dar um equilíbrio com, por ser um vinho mais intenso, vai dar um equilíbrio muito bom com um prato também que é mais intenso por causa do molho, mais condimentado. Muita gente tem dúvida na hora de escolher o vinho branco. na hora do vinho branco, o seco ou o suave? Como é que é feita essa escolha? É, o vinho branco suave, ele tende a harmonizar com pratos com condimentos mais medianos, né? Então aqui, por exemplo, temos um mini burger, que também tem uma cebola agridoce, um amanejo de alho. Então ele dá assim, como o vinho já é um vinho mais fácil de tomar, fica melhor ainda com acompanhado do petisco. Mas também pode ser harmonizado com sobremesas. Esse é um pastel de Belém, que é também conhecido como pastel de nata. Então como é um prato bem suave, uma sobremesa suave, ele harmoniza mais ainda com um vinho suave. Ô Pedro, então ele é ideal também para comer com sobremesas, é isso? Isso, mas a sugestão é sobremesas cítricas ou sobremesas mais leves, não com muitos condimentos ou temperos, né? Tipo assim, muito chocolate ou muita fruta, né? Então como é uma sobremesa mais suave, vai harmonizar muito bem. Já o vinho tinto seco, o branco seco, aliás. Pronto. O branco seco, ele tende a harmonizar com pratos com temperos mais medianos. Então vai combinar com massas, com risotos, com alguma entradinha mais leve. Então a sugestão é um risoto de camarão, que já é um prato assim que precisa de um mais sofisticado, ele tem que ter um tempero do caldo um pouco mais elaborado. Então ele, como é um vinho mais com aroma mais mediano, ele vai harmonizar muito bem com esse prato que não é tão condimentado quanto outros. Para os telespectadores que ficaram em casa com alguma dúvida, tem algum local que eles possam sanar essas dúvidas sobre a harmonização? Tem. Tem o site da Pérgola que é o www.pergola.com.br ou então o Instagram também, que tem muita informação lá, que é o arroba oficial Pérgola e também tem muitas informações para os consumidores. Joel, adorei as dicas, viu? Beijo, meu amor. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã 1h45 eu estou aqui de volta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.